Sente o grave do mega batidão oficial É muito avançado, tá muito na frente da concorrente Cada hit do MV é o tapa na sua cara Vem sentando, bem mulher, vai fazendo a posição Vem sentando, bem mulher, vai fazendo a posição Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no teu bucetão Minha piroca é tão boa de 40 que vai cantar firme no teu bucetão Olha o que vai valendo no piroca Cheio de tesão Olha o que vai valendo no piroca Cheio de tesão Olha o que vai valendo no piroca Cheio de tesão Hoje a minha piroca vai cantar firme no teu bucetão Olha o que vai valendo no piroca Cheio de tesão Olha o que vai valendo no piroca Cheio de tesão Olha o que vai valendo no piroca Cheio de tesão Olha o que vai valendo no piroca Vem sentando bem mulher, vai fazendo a posição Minha piroca é tão boa de quarenta que vai cantar firme no tempo setão Hoje a minha piroca vai cantar firme no teu bucetão Esse é o DJ Robson MV, o brabo do bravo Fala o nome do Robson MV que a Espiranga conhece É muito avançado, tá muito na frente da concorrência